É, nesta semana chegaram grandes filmaços na Netflix, você não pode sair desse vídeo porque eu sei que é pra você, eu sei que você tá procurando filmes bons, então fiquem comigo até o final desse vídeo e também nós teremos o resultado do sorteio da caneca, que na semana passada eu anunciei, né pessoal? Então fiquem com a gente, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer uma lista daquelas, daquelas de filmes bons, daquelas que a gente sempre espera na Netflix. Mas antes de mais nada eu preciso muito do seu like, o seu like ajuda demais o nosso trabalho continuar crescendo e também eu preciso e quero demais a sua inscrição, então fiquem com a gente nesse canal, beleza? Bom, antes de continuar eu quero falar que não são filmes de 2023, ok? Então filmes que chegaram não significa que sejam filmes novos, nós temos listas de filmes novos no canal, eu indico filme novo toda semana pessoal, então não confundam, beleza? Mas acabou de chegar um grande filmaço na Netflix que eu gosto muito, dirigido pelo David Fincher, um suspense psicológico maravilhoso. Se você não assistiu, agora você tem que ver, eu estou falando de Garota Exemplar, de 2014, um filme que tem uma trama muito, mas muito boa, com uma reviravolta incrível, é um filme de explodir a cabeça. É um filme muito aclamado pela crítica e as pessoas gostam muito desse filme. A história gira em torno de um casal, né, que é Nick e Amy, quando no aniversário de casamento dos dois, Amy desaparece misteriosamente, levando Nick a se tornar o principal suspeito pelo desaparecimento da esposa. E tem vários vestígios ali que deixam ali Nick realmente como um grande suspeito, mas à medida que a investigação policial vai se desenrolando, vão aparecendo segredos sombrios em torno de toda essa trama. Eu não posso falar mais nada sobre o filme, não quero dar nenhum detalhe, eu só quero falar pra você, assistam Garota Exemplar, que é realmente de explodir a cabeça, um bom filme, com belas atuações, uma produção muito bem feita, e meu, é David Fincher, então só fala pra você, manda a play sossegado, porque você realmente vai gostar demais, é um bom filme de suspense psicológico, que acabou de voltar, na verdade, né, pra Netflix. O próximo é um dos melhores da vida, olha só, mano, olha só, meu Deus, Django Livre, pessoal, acabou de voltar pra Netflix também. Na minha opinião, o melhor filme do Tarantino, pra mim, é o melhor filme do Tarantino, e o Tarantino desperta muitas percepções diferentes entre as pessoas, então quero saber qual o seu filme preferido do Tarantino, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas o meu preferido é exatamente esse, o Django Livre, já falei várias vezes. Ele tem atores, um elenco astronômico, tem uma história que, meu, dispensa comentários, porque realmente é uma história muito boa, muito original, na verdade, e a trama se passa nos Estados Unidos, dois anos antes da Guerra Civil, né? E ali nós temos o Django, interpretado pelo Jamie Foxx, que é um escravo, que ele acaba sendo liberto pelo Dr. King, que é um cara, que ele é um mercenário, né, ele é um caçador de recompensas, na verdade, e ele acaba ali andando, eles acabam interagindo muito bem, inclusive, desenvolvendo uma certa amizade, mas o Dr. King prometeu pra Django que iria libertar a esposa dele, né, da escravidão, inclusive, é um momento muito complicado da sociedade, e o filme retrata muito essa história, né? Ela está mantida em cativeiro pelo Kelvin, né, que é o Leonardo DiCaprio, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele está insanamente bem no papel, e aí você vai acompanhar toda a jornada, né, de Django com esse cara, e, meu, é muito, o filme é muito legal, o filme é muito bom, o filme tem momentos marcantes, momentos memoráveis, então vocês têm que assistir, se você é um estranho no planeta, que nunca assistiu Django Livre, manda a play agora sem pensar, beleza? O outro filme que também voltou pra Netflix, que chegou essa semana, que eu gosto demais, se chama Upgrade Atualização de 2018. Esse filme, pessoal, ele é muito legal, porque ele consegue misturar um suspense muito forte, com um drama, um arco dramático também muito forte, e com ficção, e com muita ação. Todos os elementos que um filme precisa ter pra ser bom, esse filme tem, eu posso dizer também que vale a pena cada minuto desse filme, porque realmente é muito bom. A história se passa num futuro próximo, né, onde a tecnologia domina os aspectos da vida das pessoas. E Gray, que é um mecânico, ele nem curte tanto essa tecnologia toda, né, ele acaba passando por uma tragédia com a esposa dele, não vou deixar demais spoilers, mas ele fica com um problema de mobilidade, ele fica paraplégico, tetraplégico. O que acontece é que ele vai ter uma chance, né, de voltar a andar, de ter a mobilidade dele de volta, tudo através de uma tecnologia. E ele acaba ganhando super força, acaba ganhando alguns poderes, digamos assim, só que agora ele vai embarcar numa jornada pra investigar o que realmente está por trás daquele acidente trágico que ele sofreu com a esposa, e ele vai acabar descobrindo uma conspiração muito grande em torno de tudo isso. É um filme muito legal, que tem um final de explodir a cabeça, e vale a pena demais cada minuto também na Netflix, porque realmente é um filme muito bom, que entrega um roteiro muito conciso, sólido, com uma direção muito bem equilibrada entre todas essas camadas que eu falei. Vale a pena demais, manda a play, beleza? Antes de continuar, pessoal, listinha, a gente sempre deixa a lista no final do vídeo pra você printar a carinha do celular aí com os nomes e as datas, pro seu maior conforto. Se quiser ir direto pra lista, tá lá no final depois que eu dou tchau, beleza? Daqui a pouco eu vou anunciar aqui o ganhador do sorteio da caneca. O próximo é um filme que é pra vida, é um filme da vida, é um dos maiores clássicos, anos 90, pode ser que seja Choveiro no Molhado, mas pode ser que você também não tenha visto, pessoal. Já indiquei esse filme pra vários adolescentes, várias pessoas jovens, que assistiram e amaram. Estou falando do Resgate do Soldado Ryan. É um filme realmente memorável, eu acho que é um dos melhores filmes com temática de guerra que eu já assisti na vida. Ele apresenta uma abertura maravilhosa, e é Spielberg, pessoal, dirigido por Spielberg, com um elenco astronômico também, incluindo Tom Hanks, e entre vários outros personagens marcantes e maravilhosos. A história se passa durante o desembarque da Nomândia, em julho de 44, durante a Operação Overlord. E após a morte de três irmãos em combate, um capitão interpretado por Tom Hanks é encarregado de liderar uma equipe que agora vai ter que resgatar um outro soldado, que é o Soldado Ryan, no caso, em questão, e interpretado pelo Matt Damon. Eles vão acompanhar toda a jornada de como isso vai ser feito, e todas as dificuldades em torno da trama, que é uma trama muito realista, com uma produção e direção maravilhosa, mostrando o porquê que Spielberg é Spielberg, pessoal. Vale a pena demais assistir cada minuto. Se você já assistiu esse filme dez vezes, apresente para um jovem, pessoal, é o que eu falo sempre para as pessoas aqui. O filme antigo sempre é um novo filme para alguém assistir, então não fiquem com isso na cabeça, ah, filme velho, não fiquem com isso na cabeça, não. Apresente para alguém, que eu tenho certeza que será uma boa história para alguém que nunca tenha visto. O próximo é o Exterminador do Futuro, A Salvação, de 2009, e sim, eu gosto demais desse filme. Só quero falar o seguinte, depois do 1 e do 2, para mim, esse é o melhor filme da franquia, pessoal. Realmente, ele entrega uma boa história. Os outros eu achei medianos, não ruins, mas medianos, mas esse aqui, que conta a história de como as máquinas dominaram todo o planeta, e as consequências de tudo isso. A gente nunca tinha visto, de fato, esse futuro, e é muito legal. E a trama se passa em 2018, é que nós temos o John Connor, já adulto, interpretado pelo Christian Bale, que ele está na liderança, ali, pela resistência às máquinas. Contrapartida, nós temos um outro personagem, que ele também está atrás de algo, mas depois nós descobrimos que ele é muito bem, aquilo que parece. E ali o filme, ele vai se costurando com uma narrativa muito intensa. Quando toca a roaster do Alice in Chains, eu fiquei super emocionado, porque eu adoro Alice in Chains, e é um filme que vale a pena também, em cada minuto. Não temos o Arnold como protagonista, ele aparece, inclusive, em CGI e tudo, mas vale a pena, porque é um bom filme, com uma história muito boa. O Exterminador do Futuro, a salvação. Assistam que vocês vão gostar. E agora, o resultado do sorteio, pessoal. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu não falarei demais, assim, eu não esperarei, eu vou acelerar até um pouquinho o vídeo, para não ficar demorado. E eu já inseri aqui o post, né, que tivemos aqui... E eu já inseri o post, e ele está contando, vai começar a contar agora, né, contabilizar. Já deu 100%, e vamos ver agora quem é o ganhador da caneca. Ah, Mariana Medeiros. Eu fiquei muito feliz, porque ela participa muito, muito participativa no canal e no Instagram. E a segunda vencedora é a Elô. O que significa isso? Nós temos dois vencedores, mas, na verdade, assim, quem ganhou foi a primeira, só que se ela não me responder, aí automaticamente passa para a Elô, que acabou de ganhar essa caneca aqui. Agora, se você não ganhou, e se você quer adquirir essa caneca, o link no comentário fixado é do nosso fornecedor, para você adquirir uma caneca dessa aqui também, tá bom? Super linda, com o logo do Invasão e do YouTube. Maravilhosa. E parabéns para a vencedora, ok? E o próximo da lista é um filme bem intenso, muito bom, na verdade, com dois atores que eu gosto demais, que é o Richard Gere, a Diana Lane, acabou de voltar para a Netflix, estou falando de Infidelidade, de 2002. Tem uma história muito intensa e muito realista em torno de um casal. E a trama principal gira em torno de Connie, que é uma moça casada, uma mulher casada, que vive aparentemente uma vida perfeita ao lado do seu marido, o Edward, só que, no entanto, a vida dela acaba sendo abalada quando ela conhece um outro cara e começa a ter um caso extraconjugal com esse cara. E aí ela tem que se equilibrar, né, entre o sentimento, a paixão, o desejo, tudo o que ela sente pelo cara, ao mesmo tempo que ela ainda fica pensando se ela realmente ama o marido ou não. O filme é bem intenso, ele tem uma carga emocional muito forte envolvida, até mesmo porque acontece uma coisa tensa na história, não vou deixar spoiler, mas é um filme muito realista, que fala muito sobre desejo, traição, vários sentimentos humanos e o que seria o verdadeiro amor, na verdade, né? É um filme muito bom, que acabou de voltar para a Netflix, com uma pegada mais intimista, mas vale a pena demais se você quer uma pegada mais leve, com romance e com outras coisas mais tensas envolvidas também. Gostaram da lista? Eu espero demais que sim, mas calma, se essa não serviu para você, eu sempre deixo aqui na descrição mais um vídeo muito legal do YouTube para você não sair desse canal e para você pegar outras dicas aqui também, beleza? Beijão no coração de todos, até a próxima e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho